Inscreva-se! Inscreva-se! Acho que eles invadiram também... Morreu, Giud! Morreu, morreu, morreu! Morreu! Não, aqui é sacanagem! Não, aqui é sacanagem! O God... Nossa, não! O Varus! Toma! Nossa, que delícia de limpar uma coisa assim! Bonito, bonito! Errou! Caralho! Caralho! Nem doeu! Caralho! Por que paramos de pegar relicário pra trás? Não entendi! Ah, relicário! Porque agora ele não tá tomando tanto o HP... A moeda tá, sei lá, um jeito mais... A Seju pode tá fazendo o Narongueche aqui! A Seju pode tá fazendo o Narongueche aqui! Eu tendo um Black Sheet, não posso... Ela, ela fez! Ah, tá mid então, é counter gank! Gank? Maravilha disso! Vai sim! Tentou, né? Olha o Schumacher passando! Achou que ele tá ficando na antena, viu? Tá bem estranho! É... É... Tá, 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 tá... Seju com a sexta bot... Agora ela deve tá fazendo o Golem, não sei... Que susto... A Twitch... A Twitch e Lulu tem que ser duo, não é possível... Ah, se eu tomar um gank aqui, acabou meu jogo! Aqui eu vou só ficar safe! É... Peguei, peguei! Brincadeira, peguei não! É, não dá B! Beleza! Tá bom! Toma! Punido! Falou, otário! É sim, ele vai ganhar solo! Não sei nem porque eu piquei essa porra aqui com esse cara no time! É só eu picar uma Ashe, um Jim pra esse cara aí! Tô passando mal! Tô passando mal! Caralho, mano! Quanto a senhora pegou? Essa puta! Achei... Eu tenho o Rush for, eu tenho que engajar eles! Arrende! Toma! Ele deu o W, tá? O cara é maníaco! Cuidado dessa porra aí é 40 segundos! É... O ACJ tá top! Todo mundo top! O pro... Seis deles! Conta pro seu! Deixa eu baitar o Ultimate... Deixa eu baitar o Ultimate... Deixa eu baitar o Ultimate do nós! Cara, eu não queria fazer nada velho! Opa! Sincronia! Opa! É o Dive?! Não consigo ir! Aí! Caralho! Com certeza! Com certeza! Eles tão dando o mapa inteiro juntos! Tem uma área aqui! Ó o Flash! Fodeu! Se ela... Tiver vindo por aqui... Filha da... Cara, sério! Tanto quente é muito... Mano! Hahahaha! 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 Ah, não, 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 não... NÃO! Bateou um bar... Pô! Não tem barulho! Ah, velho! Huuuuuuu! Ah, velho... Que mentira! Você quer puxar o Jô Caspa, agora? Eu não vou mencher... Aí você se é tipo, eu vou... Quando eu vou fazer esse boneco... Quando eu vou fazer esse boneco, eu vou decolar a crê! Ah, cara! Tem que dar uma coisinha errada! Urff! Tom! Quem vai ficar aqui... Ah, vai ficar de sacanagem, né? Todo mundo tá assim, bobão! Faz nada no jogo e ganha Mas tá bobão Porém você não irá ganhar Olha a Lulu Meu Deus Você tá vendo o que eles fazem? Não Olha a Lulu Olha o CS dela É um cara lá da sua região que faz isso Eles tão vindo Pra você me dar shield Ficou na frente Cara, ele vai ter celular Que bom Você sabe quem faz isso, né? Um cara lá da sua região faz isso É É aquele Twitch RL, sei lá Pior que isso é muito forte, velho Não, não vou fazer essa build Não, vou sim Não, vou não Não, vou sim Opa Calculado Ary top Só tô com medo da Seju Tá de boa Eu não podia te dar da cara nisso Play top, ela não tava lá Aham Meu Deus Ela não tem Turibula ainda Ela não ganha gold O... O Arne poderia até o... Ah não, se bem que ele ia pular a parede Vou tentar tankar o ultimate desse Johnny Putz, tem muito dano mágico ali, velho Nem rola Se tem nós dois Meio... Mentira A gente ganha, a gente ganha Vai fugir sim, belo flash Ó Nice Aham, dá pra bater Dá pra bater com a tarota mesmo Na real, mole é bot Mole é bot Dá pra roubar o head ainda Se pá Vou botar uma pink aqui Opa Não, 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 não Aquele cara ali Opa Sim, sim A Lulu tem ult Cuidado no fog, velho Ai Olha o dano da Lulu Eu sou, Tom Matei ele, Jiu-Jiu Eu não tentava Ah, não, ela tá maluco, você comodeu você O moleque tem 6 CS Podem tá Tentando Os Nick Eu vou dar que o W lá Então É, até de boa Caralho, quase que eu ulto Eu ia parar lá na lanterna Da puta Velho, esse Twitch Ele tá muito forte É, aham, aham Ele deixa a área low Só fazer Pincar lá dentro Sumiu Ah, tem muito gold Na real Não, fazer isso, né Ah, menino levado Morremos Morri Ah, pink é minha Vai embora É, pentakill Ih, rapaz Não, é Minha vez, então Não, não é não A gente ganha isso aqui A gente ganha A gente ganha A gente ganha É, hora do rush De onde? De onde? De onde? Ah, esse cara Não, não é Não, não é Não é De onde? De onde? De onde? Eu vou correr lá do lado da Sejani pra tankar o ult, se ela é a... Não, eu sou a Frontline. Vamos! É fácil que eu acessa agora. Eu vou fazer, eu acho. Eu vou fazer, eu vou fazer. É bom esse jogo. Tapom! 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 Olha meu nome aí, né? Ah, Lulu. Ah, já, eu ganhei com esses caras. Que no geral, mano. Tô sem flecha agora, porque você não queima da shield. Capá! Opa! Morreu! Dá pra dar e vai isso aqui. Tem shield? Acabou o jogo. Ah, peraí, peraí! 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 Vamos embora! Peraí! Peraí! Dá não, dá não, dá não. Só slow. Não posso entrar pra bater. Se ele tivesse gume, ele podia fazer isso pra matar. Não tem. Ai, que partida nojenta! Por quê? É sempre graça, mano. Se você tá ganhando, eu sou partida de um X, né? Nem porque eu já tá esperto. O chato é que você não me ajuda em nada contra o Talon. Tenho QSS. Aham. Talon pelo lado de novo. Cuidado. Eu tenho QSS, tenho QSS. Tá, slow. Não tem mais QSS agora. Foi ult do Varus. Ah, cê juntou? Não, não, não. Ainda não. Estou lá atrás. Estou lá atrás. Aham. Ele me mata ainda, tá? Tá? Aeeeeeee. Uma unzinha Com suporte mid Literalmente suporte Jesus Muito dano